Olá a todos aí no Brasil, sei que tá um pouquinho escurinho, é a minha posição aqui no hall do hotel. Deixa eu tentar achar uma luminosidade. Acho que aqui tá bom, né? Só pra vocês conhecerem um pouquinho. Aqui é o Sal World do Hotel Axis. Onde estamos hospedados essa semana para o nosso estudo aqui no escape. Perfeito hotel, gente, eu não tenho o que falar. E o que eu quero falar pra vocês é sobre o nosso primeiro dia de aula no escape, na qual fomos recepcionados pelo reitor, né, como ele chamou aqui o presidente. E posteriormente começamos a aula de balança scorecard com o professor Paulino. Foi interessante ver a teoria de como são preparados ou de qual a importância dessa metodologia que traz indicadores, que no caso as organizações vão escolher, aqueles que melhor definem para a tomada de decisão, gerência, gestão de seu negócio, que ajudarão, aí eu diria, no planejamento da sua continuidade. Isso a gente pode levar pro nosso lado pessoal também, né, como que eu posso encontrar indicadores de como está a minha situação financeira, a minha situação familiar. E pra que essa aula fosse mais fácil de entender, de interpretar, de visualizar, visitamos à tarde o hospital, um complexo hospitalar, o São João, na qual o seu representante nos mostrou como foi a construção desse balance scorecard, na qual eles estão ajustando, se regularizando e já trazendo alguns resultados de quais são os planos de ação, quais são a continuidade para que esse hospital continue sendo, vamos dizer, uma referência aqui no país. Durante o almoço, os alunos de contabilidade aqui do escape nos presentearam uma belíssima, no caso não, três canções, todos trajados, que eu brinco aí de Harry Potter, e ficou muito lindo, muito fantástico, adorei essa recepção, não tenho o que falar. Vou deixar um trechinho aí pra vocês curtirem, aproveitarem. Espero que vocês estejam gostando, que estejam se motivando pra que vocês realizem tudo aquilo que desejam, tudo aquilo que acreditem, que possa melhorar, que possa beneficiar e trazer realmente aquilo que vai dentro do coração de cada um de vocês. Eu digo que tudo isso que eu estou vivendo, tudo isso que eu estou realizando, era um sonho, que a princípio você acha que não é possível, que não possa se realizar ou acontecer, mas hoje estou aqui provando que melhor que sonhar, além de planejar, é poder realizar e vivenciar esse momento. Então convido vocês, sonhem e transformem eles em realidade. Um beijo, fiquem com a música e até o próximo vídeo. Tchau! E então, para todas as lindas de anzalas aqui presentes, ou quem quiser, o que vai chegar, o que vai chegar e vou chegar, o que vai chegar, o que vai chegar, o que vai chegar ao seu cérebro? Obrigado.